Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop e hoje eu vou trazer para vocês uma dica de como vocês podem estar utilizando o kit energizante. Vamos lá? Então, o kit energizante é esse kit com essa caixinha super top e que ele foi preparado exclusivamente para esse final de ano, final de 2020, para você realmente repaginar o seu 2021. Espero que vocês gostem e eu vou mostrar para vocês um pouquinho que, por exemplo, o spray que vem aqui nesse kit, ele é o spray ervas da Jurema, ele é um spray que deixa você com energia com um alto astral muito positivo. Então, quando vocês estiverem precisando, vocês podem estar utilizando em volta assim do corpo e também a gente tem o nosso sagrado Paulo Santo, que é um aroma que traz um equilíbrio, uma harmonia e atrai coisas positivas, pensamentos, energias e abre os seus caminhos para você estar repaginando e iniciando 2021 com muita paz. E temos aqui também a Sálvia, que é uma planta poderosíssima, que como o próprio nome diz, né? Ela salva você de muitas coisas. Então, ela purifica, limpa e harmoniza você, a sua casa, os seus objetos de poder, enfim, tem muita coisa. Eu vou deixar aqui linkado no izinho. Eu já fiz vários vídeos falando sobre a Sálvia, falando sobre o Paulo Santo também. E aqui nesse potinho mágico, né? Nessa eco bag, a gente tem um banho energizante, que ele vai trazer uma energia muito positiva, um banho de ervas 100% natural e eu vou mostrar agora rapidinho. Olá, Padre Sol, Padrecito. Olá, Padre Sol, com o espírito de fogo. Olá, Padre Sol, poderosa, estrelita, te mando o meu amor de meu coração de fogo. Olá, Padre Sol, poderosa, estrelita, te mando o meu amor de meu coração de fogo. E na? Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários, que a gente vai responder assim que possível. Então, esse kit, ele é uma edição limitada, realmente, pra você se preparar agora, nesse exato momento e se reconectar com a sua própria energia, com a energia superior maior, né? Do universo. Então, se você tá sentindo uma baixa na energia, uma coisa assim meio te deixando com energia negativa, esse é um kit que vai te ajudar a revigorar a sua energia e a colocar você no alto astral novamente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Se quiserem compartilhar, agradeço demais e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!